Esse drama do movimento migratório na Europa chama a atenção, desperta o mundo todo para a crise humanitária, para a situação de emergência humanitária que se vive. Nesta semana tivemos a morte do menino sírio na beira da praia na Turquia, talvez uma das fotos mais pesadas, mais dramáticas do fotojornalismo mundial e histórico, porque é uma foto muito pesada, tem vídeo também, nós mostramos aqui na abertura do programa. E eu queria saber dos nossos convidados, a começar com o professor. Professor, o que aconteceu com o garotinho, a Elan Kurdi, que morreu na beira da praia, o irmão dele morreu também, a mãe dele morreu, ficou apenas o pai, sírio, fugindo do Estado Islâmico. O senhor acredita que possa servir, digamos assim, como algo para despertar a consciência das autoridades europeias e receber melhor aqueles que estão fugindo da guerra? Eu creio que, lamentavelmente, teve que ocorrer um fato drástico dessa natureza, para sensibilizar autoridades. Nós comentávamos há pouco... Essa é a foto aqui, que chamou a atenção do mundo todo, é uma foto realmente muito pesada. Nós comentávamos anteriormente que, provavelmente, essa foto, daqui a 30, 50 ou 100 anos, ela estará sendo uma espécie de ícone, assim como foi aquela foto da menina fugindo das bombas de napalm no Vietnã. Exato. E que se tornaram, lamentavelmente, isso teve que ocorrer para sensibilizar autoridades em nível mundial. É, e a gente já viu hoje também, no noticiário, ontem, depois do caso, o discurso mudou um pouco, né? De receber, de criar aí zonas de atendimento, de atenção, enfim. Mas é que o volume é muito grande, né? E você não vive uma situação de pleno emprego na Europa, uma lenta recuperação. Não dá para dizer que o pior já passou, mas está longe de se falar aqui em aquecimento econômico, de retomada do pleno emprego, enfim. Então, essa é uma situação muito dramática. Eu queria saber, Clarence, há uma preocupação em relação ao momento econômico pelo qual o Brasil passa, que não é nada satisfatório? É. Especialmente, nós sabemos, hoje mesmo o Haiti está passando por um problema bem crítico, mesmo que o governo atual está fazendo articulação, especialmente para valorizar a costa haitiana, porque somos uma ilha e nós temos muitos para oferecer ao mundo também. O Ministério do Turismo está fazendo esse trabalho. Nós sabemos, adentro do Haiti também, como que Porto Príncipe, que é a capital do país, e é ali que teve a especularização e aglomeração dos serviços. Então, isso é uma palada pela economia do Haiti também. E nós sabemos o problema do subdesenvolvimento que nós passamos no Caribe, América Latina também. É um dos fatos também que motiva essas pessoas desde o Haiti para entrar aqui. Mas o haitiano que entrou aqui tem uma outra oportunidade, tem outra esperança, mesmo que é pouco como você acabou de mencionar. Tem haitianos que tem um emprego, às vezes busca dois, busca três, se queria trabalhar todo o tempo, ia trabalhar. Porque esses fatos também entram numa realidade. Às vezes tem haitianos que entram aqui, que hipotecam bens no Haiti, que vendem tudo, que emprestam dinheiro para entrar aqui, porque na mentalidade deles que o Brasil é uma terra de oportunidade, que é, é uma nova maneira que eles poderão começar uma nova vida aí, para entrar nesse processo de ter uma cidadania. Então, nós admiramos muito sobre a... Estou estudando as leis migratórias lá no Brasil também, especialmente no governo do ex-presidente Enrique Caldoso, que ajudou pelo decreto de 1998, em 1062, de 19 de dezembro de 1999, que ajudava muitos países como Angola, o Sirão, assim. E logo nós vemos a lei, que esse decreto que se transforma a lei, a lei 9.464, do 22 de julho de 1967. Isso é um grande passo que o Brasil está dando para os imigrantes de ter a permanência aqui, para ter acesso pela saúde, porque nós estamos muito gratos sobre a entrada nossa aqui no Brasil também. Os haitianos têm a carteira de trabalho na primeira entrada da fronteira do Acre, que é o Ganapão, que terá que ajudar essas pessoas para mim ter, especialmente sua vida aqui e sua família que está no Haiti. Então, acho que é um grande passo para eles, um aliviamento. Professor, ainda falando de movimento migratório, mas pegando aqui uma curiosidade, o senhor ajudou o compositor Chico Buarque, a Bianca, aqui na produção me disse, a encontrar o irmão alemão dele? Que história é essa? Foi. É. Foi algo bastante circunstancial, porque eu estava em Berlim, fazendo o meu período de pós-autorado, e o meu projeto não tinha absolutamente nada a ver com a trajetória do pai, do Chico Buarque, o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda. Mas naquele momento, então, a Companhia das Letras fez contato comigo, colocando que, olha, o Chico está escrevendo um romance sobre um irmão, um suposto irmão, em Berlim, e o trabalho está parado por falta de dados históricos mais confiáveis, e você não poderia dar uma mão nisso? Então, antes de dizer um retumbante não, em consideração ao grande historiador Sérgio Buarque, eu fiz uma primeira tentativa nos arquivos da Stase, e essa primeira tentativa deu certo, e eu descobri, então, a trajetória desse irmão que o Chico teve em Berlim, já falecido. Ah, já falecido. Teria hoje 81 anos. Faleceu precocemente de câncer em 1981. Não chegando nem a conhecê-lo, então, né? O Chico não chegou a conhecê-lo. Não, não chegou a conhecê-lo. E nem o pai, tampouco. Nem o pai. Ah, é? Houve um esforço muito grande na tentativa de repatriar a criança ao Brasil, mas nessa altura o nacionalsocialismo já havia assumido o poder, e exigiam, então, um atestado de arianismo da família, e isso era impossível. Em resumo, foi alguém que se destacou na área artística, na televisão, como cantor, como moderador. O irmão dele também? Exatamente. Olha só, que curioso, né? Foi, assim, alguém de destaque na antiga DDR, Alemanha Oriental, e foi o grande homem de confiança da Stase, porque foi um fazedor de opinião. E com a juventude, foi um ótimo cantor, apresentador, e, então, é um trabalho que foi bastante intenso, curto, mas intenso, né? A convivência com o Chico Buarque, em Berlim, foi muito boa, nesse trabalho de resgate da trajetória desse irmão, né? E foi gratificante. Interessante, olha só, interessante essa história. Parabéns aí pelo... Renato, eu gostaria de retomar algumas coisas em relação a essa questão da imigração. A gente olhando em nível macro, lamentavelmente, nós vemos que hoje o empenho em construção de cercas e de muros é algo que assusta. Nós vemos recentemente na Macedônia, na Hungria, construção de barreiras, impedindo... E a pergunta que deve ser feita, me parece que, em nível humanitário, é... Necessitamos de construção de cercas ou necessitamos a construção de pontes? Ah, pois é. Professor, eu falo... E esse é um drama, né? Exatamente, eu falo isso o tempo todo. A gente está construindo uma sociedade que está valorizando o ódio, a xenofobia, a gente está construindo muros ao invés de pontes. A gente não está dialogando exatamente aquela questão da alteridade que o senhor muito bem pontuou. Eu estou vendo o outro como um inimigo, alguém que pode vir roubar o meu emprego. Até uma questão que apareceu, sabe, Renato, aqui numa reportagem do Diário Catarinense, há coisa de um mês atrás, eu fiquei chocado com a declaração de um haitiano, ele disse o seguinte, eu me percebi negro no Brasil. É uma frase que a gente tem que analisar com cuidado. Eu disse, como assim eu me percebi negro no Brasil? Porque ele sentiu preconceito, é isso que ele está querendo dizer. Porque no Haiti ele não percebia isso daí. E essa questão, até fazendo agora um aponte com a questão do Chico, a gente tem um historiador brasileiro que tem um filho na Alemanha, a Alemanha constrói um muro e separa isso. Exatamente, a gente está construindo um discurso do muro, da separação. E a gente tem que entender que somos todos seres humanos, independente de sermos brasileiros, haitianos, alemão, espanhol, somos no final das contas seres humanos, seres que vivem no planeta Terra. Se alguém estabelecer uma linha, se está construindo um muro, aí tem uma outra charge, não sei se foi do Zé da Silva, que o sujeito consegue escapar do facão do Estado Islâmico, atravessa o mar e o governo da Macedônia dá-lhe com o cacetete na cabeça e mata aquela pessoa. Quantos somos diferentes do Estado Islâmico? Doutor Botelho e professor, agora, o que é o pior? É aquele muro ou aquela cerca que está construída ou aquela que é invisível? Que é o caso desse cidadão. E nós passamos isso aqui em Florianópolis no primeiro período, onde nós estávamos lá no Ginásio Saúl Oliveira, montamos o abrigo ali na parte da quadra e muitas pessoas chegavam até a entrada do ginásio e olhavam como se todos estivéssemos dentro de uma jaula. Inclusive, nós que estávamos trabalhando. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. E aí, o que é o pior? É aquela cerca que está ali construída, que todo mundo vê, ou a cerca ilusória? Ambos, né, Dijair? O muro acaba sendo a concretização daquele muro mental, o muro do preconceito, da xenofobia, da falta de reconhecimento, de não buscar o diálogo. Realmente, o muro de concreto, ele acaba sendo uma representação simbólica real desse muro que a gente tem. O problema é que esse muro ilusório em Florianópolis e em Santa Catarina também, ele não fica só com o imigrante. Fica até mesmo com a nossa população interna. Claro, sem dúvida. Esse é um outro dado que é considerado. É, sabe que tem um livro, colega do senhor, a professora Schwartz, que lançou Brasil, uma biografia, que é um apanhado histórico, bem interessante. Eu estava acompanhando uma entrevista com ela, e ela dizendo o seguinte, trazendo a história do Brasil. Que se passa uma ideia de que o Brasil é um país idílico, que é um país de gente pacífica, receptiva, e que a nossa história não conta isso. A nossa história... Sempre uma democracia racial. É, nós tivemos aí revoluções pontuais ao longo da história, mas que foram extremamente sérias, consistentes, e violentas. Pois é, Renato, aí me parece que há uma falha muito grande na forma como se ensina história, geografia, filosofia, sociologia, etc. E isso que o Jair colocava antes também aponta uma necessidade urgente de se trabalhar esses temas transversais em nível das séries iniciais das escolas. Sim. É algo que deve ser trabalhado com intensidade, e que nós não estamos trabalhando ainda. É uma lacuna que precisamos olhar para isso com muita atenção. Porque ontem mesmo que eu estava discutindo sobre essa questão, às vezes é um analfabetismo de conscientização que tem no meio da sociedade. Porque quando nós analisamos os países do norte, os países do sul, os países colonizados e os países colonizadores, porque tem esses versos, versos e versos, por exemplo, que todo mundo... Ontem estava na Rádio Punto Naupski. Então, a primeira imagem que as pessoas têm do Haiti, diz que o Haiti é pobre. São muitas pessoas cortadas que vêm aqui para fazer trabalho que ninguém quer. Mas, primeiramente, eu sempre disse, e por que as pessoas não entendem, não buscam entender por que o Haiti é pobre? Ah, sim, sim. Quais são as raízes dessas questões também? Os países do Árabe, essas pessoas que... Tem uma menina da região islâmica que dizia, eu não queria mudar para a Europa. Eu queria, se houvesse oportunidade, que a missão humanitária, colocar paz na minha região. E, às vezes, tem muitas pessoas que não pegam consciência, tem muitos haitianos que deixam o Haiti, que são obrigados a deixar o Haiti. Claro, claro. Não pode que uma pessoa pegue, é expressa por que pela conjuntura política, a conjuntura econômica também, é um dos fatos que faz que muitas pessoas deixam sua terra e migrando para outro país. Sim, sim, sim. Bom, nós vamos para o intervalo, e para daqui a pouco, nós tivemos aí, nesta semana, um pronunciamento da chanceler Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, ela dizendo o seguinte, bom, nós vamos receber, esses que estão vivendo aí uma crise humanitária, chegando da Síria, de países de conflito, em especial quando da presença do Estado Islâmico. Mas também vamos fazer uma força-tarefa para deportar aqueles que estão aqui de maneira ilegal, e que já estão com a coisa mais ou menos resolvida, que não estão mais em crise humanitária. Então vamos atender aqueles que estão em situação mais crítica, porque em função do amplo serviço social, do chamado Estado de Bem-Estar Europeu, muita gente procura os países dessa característica, mas isso tem um custo. E como se trabalha muito no pragmatismo alemão, da cartilha, do orçamento, da austeridade, enfim, esta foi a solução encontrada. Vamos para o intervalo e até já. Legenda Adriana Zanotto